Salve, salve, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje eu fui péssimo, errei tudo, só acertei, nossa mano, hoje fui pegado, só acertei o over goals do Sevilla e do PSV, ainda bem que saiu 4 goals assim no segundo tempo pra realmente demonstrar que era um jogo que ia sair goals, né? Rapaziada, vamos falar de United 2, United 2, livro do Cruyff 3, cara, hoje o United jogou tão mal, mas tão mal, que eles consagraram um time ruim, ruim, cara, eu não acho time do Galatasaray bom, apesar de alguns nomes, em um time que a zaga tinha o Sanches, Boe e o Angelino, 3 jogadores fracos defensivos, melhorzinho mesmo é o Badal-C e o Torreira, Torreira, por favor, Flamengo, contrato Torreira, o melhor em campo pra mim hoje foi o Torreira, e também vamos falar do Napoli 2, Real Madrid 3, e cara, hoje foi mais um jogo daqueles roteiros de Real Madrid na Champions League, que a magia da camisa entra em campo, é impressionante, meus amigos, é impressionante o Real Madrid na Champions League. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, e vamos começar, cara, vamos começar com o United e Galatasaray, o que tem mais pra falar. Velho, hoje vocês podem, ó, eu poderia fazer, eu já falei, eu gosto do Terrag, eu acho ele um bom treinador, mas hoje, eu poderia me escorar muito nos erros individuais, e teve muitos, mas teve muitos erros individuais, Mas, obviamente, a saída de bola de Inker e Donana quebrou o jogo pro United, já é um time, eu vou explicar mais pra frente da análise, já é um time que, principalmente, quando joga Casemiro, aí joga, hoje tava, Casemiro, Malte, Bruno Fernandes, já é um time desequilibrado, defensivo. Aí você perde o Casemiro, aí, meu amigo, vai pro espaço, né? O Amarabate hoje não jogou bem de lateral esquerdo, literalmente mostrando o porquê, é uma adaptação. Final de semana o Reguilon deve voltar, o Reguilon vai pra lateral esquerdo e o Amarabate vai ser primeiro volante. Muito provavelmente isso que vai acontecer. Eu poderia me escorar muito nos erros individuais, e como o pessoal fala aí, passa pano pro Terrag, mas não. Eu achei que hoje ele escalou errado, a proposta de jogo é errada, e, cara, ele tá começando a insistir numa coisa que a galera já percebeu. O pessoal já percebeu como o United joga essas bolas. Funcionou no primeiro gol? Funcionou. Mas ela foi pra... Aquela coisa, é que nem o vídeo que eu fiz aqui do Dog do Saka. Eu fiz um vídeo elogiando o Dog, e, ah, mas o primeiro gol, o Dog perdeu pro Saka. Mas, brother, é o Saka contra o Dog. Você acha que o cara vai ganhar 100%? Acertou 1 e errou 30. Acertou 1 e errou 30. Aí é o United que perde muito a bola e forçam as jogadas burras. Isso vem de quem? Vem do jeito de jogar. Tá manjado. Aí, muito porquê disso? Porque o meio-campo hoje, zero transição, zero criação, zero movimentação. O Hannibal, velho, eu falei isso até de forma carinhosa. Esse moleque, ele é cru, cara. Esse moleque, ele é claramente, ele não tem nível em United. Ele não tem nível nesse tipo de jogo. O que ele ficou no bolso do meio-campo do Galatasaray, ele não fez nada em campo. Ele empenou correndo, ele empenou marcando, ele empenou criando. Ele não conseguiu transitar uma bola. O United não conseguiu trocar 5, 6 passos corretamente. O Bruno Fernandes de ponta, cara, ele se... Ah, ó. O pessoal acha que eu vou me basear em porra de nota de Sofá School. Pra mim, o Bruno Fernandes fez uma partida triste. Aí, 7.5 no Sofá School. Foda-se, Sofá School. Foi uma partida triste do Bruno Fernandes. Não criou, finalizou errado. Não deu continuidade, não criou uma chance, não criou nada. Mas o Tenragi deixar ele 90 minutos de ponta pela direita, é criminoso, Tenragi. Não dá. Cara, bota o Pelista, mas bota o meio-campo de 10. Nem que você bote aí o Maison Malt de segundo volante. Mas pelo menos você vive e morre com o Bruno Fernandes de 10. Que é onde ele cria as chances. E eu pensava que, cara, no primeiro tempo, nada funcionou pro United. O United, mesmo assim, deu dois gols. O jeito não jogou. Aí, ó. Até anotei aqui, ó. O Bruno Fernandes teve a chance no começo do jogo. O United... Aí, ó. Olha a inocência. Olha a burrice do United durante o jogo. O United, no começo do jogo, tava atacando muito quem? O Boe. Que é um lateral fraco defensivo. O Heschel tava criando por lá. Aí eu pensei, opa. Os caras realmente viram o cara taçarar em jogar. Tão insistindo lá no Boe. Aí parou. Aí, quando eu vi que os caras não estavam insistindo no Angelinho... Eu vou pedir pro Renan comentar aqui no vídeo. Mano, o Angelinho defensivamente é muito zoado, velho. Só um minuto, galera. Então, cara. É um negócio de louco. Tudo deu errado. Aí, ó. O Hannibal cru. Aí, uma quantidade de bola longa. Como eu falei? A bola longa. Aí, você vê que é do jogo do United. Por quê? O Casamiro pega a bola, bola longa. Pega a bola, bola longa. Cara. Pelo amor de Deus. Para essa bola. Pelo menos, mesmo com o Hannibal. Junta ali com o Maze of Malt e o Hannibal. Troca essa bola. Abre um pouco mais. Estica um pouco mais o campo. Tenta fechar um pouco mais Bruno Fernandes pro dentro. Abre o corredor pelo Dalot. Faz um simples. Cara, pouquíssimas vezes o Dalot teve um contra um contra o Angelinho. E o Galatasaray fez um jogo inteligente. Inteligente. Malandro. Por quê? Pegava a bola e roubava essa bola. O Galatasaray tinha aula no primeiro tempo. Teve 47, mas ó. Só chutou 4, 1 no gol. Que foi o gol. Não criava. Eles tinham a bola. Eles pegavam na bola. Por quê? Porque o meio campo do United não segurava a bola. Então, o Galatasaray... Opa. Aí, o Galatasaray começou a... Marcava alto. Incomodava muito. Aí, fica aquela coisa... O Lissandro Martins faz muita falta nessa saída de bola. Muita, muita, muita falta. Cara, isso aí... Isso aí é uma coisa que realmente o pessoal tem que levar em consideração. O Lissandro faz muita falta na saída de bola. Mas demais. Aquele passo dele, canhoto ali. Faz muita falta. Muita, muita falta. Então, cara... É... Ah, meu Deus do céu. Murilo. Então... Peraí. Então, cara... É um negócio muito louco. Uma burrice em campo... Não deu certo. Não deu certo. Aí... Faz um a zero. Um belo gol do Hoyland, do Rashford. Aí... Foi a única vez que deu chance. Beleza. Faz o gol. Aí... Aí... Por que deu certo? Às vezes é um gol que faz até mal. A jogada do gol deu certo. Aí fica insistindo. Mas tava bem marcada. O Galatasaray tava ligado na jogada do gol. Não foi uma burrice continuar. E o meio campo inexiste. Aí já é o meio campo com pouca competição. Nada funcionou. Aí vem a patetada. O gol é uma patetada. O Sanches manda uma bola. Cara... Olha como é a partida. O United... O United levou... O United levou três gols. Desses três gols, duas assistências foi do Davidson Sancho. Meu amigo, isso é motivo pra você se jogar da ponte se você é torcedor do United. Aí a patetada, o Zarratoca. O Dalot também não acompanha o Dalot certo. Aí o Onana também hesita. Ele sai... Ele em vez de ter voltado... Foi uma patetada total. Acho que foi mais culpa do Dalot mesmo. Mas foi uma patetada total. Total ali o gol, né? Aí, ó. Transição não existe. Não consegue segurar a bola. Bruno Fernandes mal. O Bruno Fernandes de ponta fez o quê? Fala pra mim, Terrar. Nada. Absolutamente nada. Ele não criava, ele não fazia nada. Beleza. A dobra de marcação no TT, ou no Zarrar, era até boa. O Zarrar tinha mais problema quando a dobra, às vezes, quando o Bruno Fernandes ia. Aí ele ficava mais no mano a mano. Quando a dobra acontecia, o Zarrar não fazia muita coisa. Aí ele volta pro segundo tempo. Coloca o Eriksen. Aí o Eriksen entra em campo. Parece o Moisés no Mar Vermelho. A transição melhora. A qualidade do passe melhora. Mas ainda continua com o maldito lance de bola, bola. E, cara, é umas bolas, às vezes... Não é, tipo assim, ó. O cara tá livre. Vamos enfiar. Não. O cara, às vezes, tá marcado. E eles mandam a bola do mesmo jeito. Quantas e quantas vezes o cara tá marcado, tão colado no Rashford. Tipo assim, não tem uma bola que é o Rashford... É aquele negócio do ponto futuro. Não é uma bola dessa. Mas o Eriksen entra no lugar do Hannibal. Olha. Meio campo melhora. Aí tem o lance patético do Rashford. Ele toca pra trás aí. Um dos erros individuais. O toque do Rashford foi muito ruim. Aí o Bruno Fernandes. Aí o Eriksen melhorou o jogo. Aí faz o 2x1. Depois no vacilo de passe do Sanches. Uma patetada também com o Sérgio Oliveira. O Sanches também escorrega. O Rolland sai. Finaliza. Faz 2x1. Aí, meus amigos. Num lateral. Aí falhou todo mundo. Aí vai outro problema. Quando o Eriksen entra, vem outro problema. O meio campo ali parece que desconecta. É um meio campo com pouca pegada. Pouca marcação. Pouca competitividade. Você vê o segundo gol. Um lateral. Tum, 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 tum. No meio do zagueiro. Aí parece uma coisa. Faltou um zagueiro bom. Aí o Onana vai lá. Dá um passe Jim Carrey. No pé do Icardi. O Casemiro chega atrasado. Achei também que o Casemiro chegou atrasado no lance do segundo gol. Faz o pênalti. É expulso. O Icardi perde o pênalti. Mas você tá com um a menos. Aí eu ia perder o pênalti. Tá com um a menos. O meu time 11x11 já era fraco marcando. Já era uma zona. Aí imagina com 10. O Icardi sai sozinho. Gelado. Icardi gelado. 3x2. Galatasaray. Aí morreu o jogo. Aí o jogo morreu. Entendeu? Cara. A falha do Onana foi muito feia. O maldito livro do Cruyff. Entendeu? Cara. Não tem pra que dar um passe daquele. Toca de lado, Onana. Toca de lado. Não passe daquele. Aí morreu. Depois do 3x2 o jogo morreu. Aí teve uma chance. Aí teve a chance do Garnacho. Que entrou bem. Mas cara. Foi um show de patetadas hoje. Foi todo mundo. Culpa do Terrag. Foi tudo. Mas o Terrag precisa começar a adaptar melhor. Eu não sei se ele vê que realmente o Bruno Fernandes bate muita cabeça com o Mount. Então cara. Tá um negócio feio. Feio de ver. Feio de ver jogar. As lesões fazem falta. Fazem falta. Tudo mais. Mas tá tendo um problema de filosofia de jogo também. Que cara. Tão insistindo nos erros bobos. No jeito de jogar. Que cara. Vai funcionar ali. Você tem que juntar as duas coisas. O jogo de transição com o jogo de criação. Você é o time ideal quando você junta isso. Mas o United não tem um time de transição. Não tem um time de transição. Só tem de lançamento alto. De criação. Só tem lançamento de transição de bola alta. Amigo. O Galatasaray fez um jogo hoje tático muito bom. Malandro. Já sabia como o United ia atacar os caras. Aí marcou o Role. O Badal Si. Marcou o Roland muito bem. Né? O Roland bagunçou ali. Enfim. Foi uma derrota merecida. A verdade é essa. O United mereceu. Mereceu ganhar. Vamos lá. Napoli. Galatasaray quer dizer. Napoli e Real Madrid. Cara. Foi um ótimo jogo. Eu gostei muito. Você vê dois times que queriam jogar bola. E cara. O Belly Belly é foda. O Belly Belly. Eu fico falando. Cara. O Belly Belly ficar fazendo gol. Dribble. Assistência. Não é sustentável. Tô começando a achar que eu tô errado. Mas eu continuo achando que é. Mano. Olha isso aqui. Desde que esse maluco chegou no Real Madrid. Olha aí. Ó. Gol. Dois gols e assistência. Gol. Gol. Gol e assistência. Aqui é a Inglaterra. Aí gol. Gol e assistência. Gol e assistência. Mano. Mano. Se ele manter isso aqui. Ele é o bola de ouro. Velho. Cara. Se ele manter esse ritmo aqui. A temporada inteira. O Real Madrid não precisa ganhar nada. Ele é o bola de ouro. Entendeu? Porque obviamente. Se ele manter isso aí. O Real Madrid vai ganhar alguma coisa. Né? Então cara. Eu achei que. O Napoli. Marcou muito bem. O jogo do Real Madrid. O Napoli também. Vacilou muito. Aí tem um chute de fora da área. Aí tem um passe errado do Di Lorenzo. E o Real Madrid marcou muito bem o jogo do Napoli. Cara. Eu achei que o Cavarral fez uma partida foda. Foda. Valverde também. Você viu. O Valverde hoje fez o gol da vitória. E não precisou criar tanto. Que realmente a criação hoje estava na mão do Bellinger. Principalmente quando você tem Vinícius Júnior e Rodrigo. Porque eles se movimentam junto. Rodrigo. Outra coisa, Rodrigo. Pelo amor de Deus, Rodrigo. Você é foda. Cara, eu sou fã do Rodrigo. Rodrigo Raio. Como fala o Demiquitino. Mas trabalha essa finalização, cara. Mano. Eu não sei se é zica. Mas a finalização do Rodrigo está atroz. Atroz, cara. Ele perdeu um gol no começo do jogo. Depois de um passe do Bellinger. Que foi sacanagem. O que foi que o Real Madrid fez? Para justamente anular as peças do Napoli. Rüdiger. Colado no Simen. Às vezes o Nacho. Quando deu merda. Foi quando o Nacho estava marcando no Simen. Mas mesmo assim. Eu não achei pênalti. Cavarral e Valverde. Olha o Valverde aqui. Marcando. Dobrando. Praticamente no Cavarral. E cara, o Cavarral é um ótimo marcador, velho. Cavarral já fez bom jogo contra Mbappé da vida. Então marcar o Kivara. É um embate interessante, entendeu? Então ele dobrou a marcação do Kivara. Mesmo quando o Kivara fechava muito por dentro. O que foi acontecer no segundo tempo. O Valverde ainda conseguiu incomodar. E o Rüdiger colado no Simen, mano. Colado. Não saia. Saiu da área. Vai junto. Ah, vai junto, amigo. Não tem essa. Aí. Outra coisa. Chouameni no Zielinski. Toni Kroos no Anguissa. Porque a intenção do Ancelotti não era o Napoli ser muito perigoso no último terço. Beleza. Vocês vão pegar a bola? Eu vou baixar meu bloco, mas vocês são perigosos no último terço. Quando vocês aceleram a jogada. Então se os seus dois meio campistas entrar, tá marcado. Se vier, a minha dobra de marcação tá pronta. O Rüdiger vai forçar muito no Ossimen. Então era um jogo assim de... Eu não vou marcar alto, mas se você vir pro meu campo, a gente vai te marcar individual. E a dobra era no Kivara. Tanto, cara, que o Politano... O Politano era aquele meme. Sabe aquele meme lá da mãezinha com a criança? Brincando, aí tem uma... Tá quase se afogando. E tem uma caveira lá embaixo. Era o Napoli. A criança brincando aqui era o Ossimen, né? O Kivara. E lá embaixo era o Politano. A marcação do Real Madrid era só o Camavinga num contra um com o Politano. Só. Ele largou. O cara não joga muito pelo Politano. E foi basicamente isso, entendeu? Aí, mas o Napoli, mesmo assim, era um time perigoso. Saiu escanteio no escanteio. O Natan cabeceia. Na volta, o Ostgard faz 1x0. E o que que fazia o Napoli pelo outro lado? O que confundiu muito a marcação do Napoli foi a movimentação do Rodrigo e do Vinícius Júnior. Entendeu? Muito. Muito marcou. Outra coisa, um problema desse Real Madrid é a bola aérea. Por quê? O Militão é muito bom em bola aérea, velho. O desfalque do Militão tá fazendo o Real Madrid ser muito fraco em bola aérea. Lance do primeiro gol. E toda bola cruzada tá sendo um deus do Zakuda danado. Porque teve uma chance no segundo tempo do Ossimen também que o Kepa defendeu. Por quê? O Militão era muito eficiente em bola aérea. Entendeu? Aí vem o lance, né? Um passe, um passe Jim Carrey do Di Lorenzo. Ele erra o passe. O Bellingham intercepta, toca, Vinícius Júnior finaliza e faz 1x1. E, cara, depois do empate, era um jogo que, cara, o Napoli pegava, o Real Madrid descia a linha. O Real Madrid pegava na bola, o Napoli descia a linha. Você viu que eram duas equipes que queriam jogar e se respeitavam demais. Demais mesmo. Aí, meu amigo, vem o especial. Belli Belli. O especial Belli Belli pegou. 2x1. Belli Belli. O passe do Camavinga, não. O Camavinga pega, toca pra ele e sai rasgando o meio campo ali. Marcação. Foi frouxe do Napoli ali, né? Mas o Belli Belli é foda, entendeu? Aí, novamente, o Real fazia muito bem esse trabalho de marcar. Aí, o que acontece? Volta pro segundo tempo, já vem um Napoli, cara, muito mais elétrico. Eu acho que vem um Napoli, cara, um Napoli muito mais atômico. Foi pra cima mesmo. Aí, vem o lance. Antes do lance do pênalti, já era um Napoli que veio muito aceso, né? Tem o lance do pênalti. Eu não achei pênalti, velho. Sabe por quê? Ele vem e ele não tá com o braço aberto, assim. Tá com o braço tipo assim. É tipo pra bola não bater na cara. Mano, eu achei pouco pênalti. Eu achei pouco pênalti, entendeu? Mas, enfim, o juiz deu. Pênalti pro Napoli. Aí, o Zelensky converte e faz 2x2. Depois do pênalti, cara, o Napoli melhora bastante. Melhora bastante. Aí, depois, ó. Aí, o Ancelotti viu que o Napoli melhorou muito. Tirou, colocou o Mendy, por quê? Tava o Napoli botando muita gente na área. Ele queria mais marcadores na área. Mendy. Aí, entrou o Modric no lugar do Kroes. Talvez segurava um pouco mais a bola. E eu achei que o Kroes cansou. Cansou o Kroes. Né? Aí, ó. Já colocou o Elmais. Por que o Rudi Garcia colocou mais o Elmais? Porque é um meia pra direita e já entrar mais por dentro. Porque ele achou que tava incomodando muito. Um monte de gente na área. Tanto que o Ancelotti responde colocando o Mendy. Aí, eu achei o vacilo do... O vacilo do Rudi Garcia. Tirou o Zelensky. Tava bem no jogo. Colocou o Raspadori. Mas, enfim. Depois aqui das substituições do Real Madrid, o jogo ficou meio que... No limbo. Não sei se dá pra atualizar aqui. O jogo ficou meio que no limbo, sabe? Aí, entrou o José Lu. Aí, no escanteio. A bola sobra. Valver. As coisas que só acontecem com o Real Madrid, meuzinho. A magia da camisa. O Valverde acerta um chute de fora da área. A bola bate na trave. Bate nas costas do Mene e entra. 3x2. Aí, ele foi pro desespero ali. Colocando o Cajute, Simeone e Mario Rui. E o Valverde acerta um chute de fora da área. E o Real Madrid segurou o resultado. Cara, o Real Madrid jogou hoje um jogo inteligente. Marcou muito bem as armas do Napoli. E contou com uma dosezinha aí de sorte. De um belo chute do Valverde. E ganhou o jogo. Mas, cara. Ofensivamente, eu ainda acho o Real Madrid um time esquisito. Mas, com o Belly Belly. Muita coisa se resolve, meus amigos. O Belly é foda. O Belly Belly é foda. Cara, é criminoso. Quando você vê aí o preço do Muzes Caicedo. O preço do Enzo. E você já... Eu já comentei. Se eu sou o Real Madrid, eu chego assim... Alô, Borussia Dortmund. Alcada, Borussia Dortmund. Pois não. Cara, tamo com pena. Como assim com pena? Vou mandar mais 30 milhões de euros aí pra compensar o prejuízo do Belly. Se eu fosse o Real Madrid, eu faria isso. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.